O que é que eles fizeram aí, ó, machucaram meu primo, arrastaram minha prima também. Isso aqui, ó, nós estávamos dentro de casa, arrancaram o portão, bêbado, embriagado, fazendo gracinha. O vídeo foi feito logo depois do acidente no bairro Jardim Esperança, em Anápolis. A prima das duas crianças de 3 e 9 anos contou o que aconteceu. Um jovem de 22 anos dirigia embriagado, quando perdeu o controle do veículo e subiu na calçada, onde as crianças brincavam na tarde do domingo. O menino de 9 anos sofreu cortes no peito e no queixo e teve uma perna dilacerada no acidente. Esse motorista, ele foi detido por populares, pela família, conhecidos, vizinhos. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa, que é previsto no Código de Trânsito, agravado pela embriaguez. O teste de bafômetro dele indicou o teor de 0,97. É importante ressaltar que a lei considera crime, esse é um parâmetro técnico, 0,33 miligramas de álcool por litro de ar. Isso é considerado o patamar de embriaguez. 0,97 já é definido pela medicina quase que um coma alcoólico. Isso é muito comum nos crimes de trânsito, né? Infelizmente, imagina, se coloque na situação de um pai ao ver os dois filhos feridos com essa gravidade e perceber que o provocador desse acidente, entre aspas, isso não é um acidente, é um crime muito grave, né? Foi provocado por um motorista embriagado. O menino foi socorrido para o Hospital de Urgências de Anápolis, mas por causa da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o UGOL em Goiânia. A prima dele, a menina de três anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia. No mesmo final de semana, um outro acidente envolvendo embriaguez ao volante foi registrado em Anápolis. As câmeras flagraram o momento em que um motociclista de 36 anos é atingido por um carro na Avenida Pedro Ludovico. Um motociclista, ele transitava pela Avenida Pedro Ludovico, é um dos mais importantes acessos aqui na cidade de Anápolis. Quando um veículo conduzido por um motorista embriagado tentou fazer uma conversão, não parou e essa moto atingiu esse carro em cheio. Esse motorista ainda tentou fugir do local, mas foi detido por populares que também o agrediram, tentaram linchá-lo. Ele também foi autuado por esse mesmo crime. A vítima foi socorrida para o Hospital de Urgências em estado grave. Infelizmente, todos os finais de semana, a Delegacia de Crimes de Trânsito flagra motoristas dirigindo sob o efeito do álcool. Na operação do último fim de semana, foram 53 flagrantes e 10 pessoas foram presas. Do início do ano até agora, só a equipe da DICTE fez quase mil flagrantes e prendeu 124 pessoas. Uma pessoa que assume a direção do seu veículo, após ingerir álcool, depois de tantos anos de lei seca e conscientização, ela sabe do risco que está produzindo. Ele é um criminoso muito mais perigoso do que um assaltante com mão armada. Aquele que te aborda na esquina ou na sua casa com revólver para levar o seu celular, a sua televisão ou o seu carro. O motorista embriagado, ele leva a vida do seu ente querido.